Hoje o bate-papo é com o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, tá aparecendo pra você. A nossa conversa é por videochamada. Deputado, boa tarde, parabéns pelo resultado nas urnas. Boa tarde, muito obrigado, sempre prazer falar com o SBT. Isso aí. O senhor é de salto, não é? Foi reereito com 295.460 votos. A sua votação foi a oitava melhor do estado de São Paulo, é isso? Qual a avaliação que o senhor faz sobre este resultado? Olha, é uma avaliação de que o nosso trabalho, a nossa coerência dentro da Câmara dos Deputados foi reconhecida. Eu fui considerado deputado com a melhor produção legislativa da Câmara, e isso muito me honra, porque eu dei o meu melhor pra estudar, pra trabalhar, e acho que todos os deputados deveriam fazer o mesmo. Foram 170 bilhões de reais economizados em relatórios aprovados, relatórios importantes aprovados pra enviar esse dinheiro pra infraestrutura, pra saúde, pra educação. Sob a minha presidência também da Comissão de Educação, a gente aprovou a busca ativa pra que os alunos que estão faltando em sala de aula sejam buscados ali pela própria escola, pelo serviço de assistência social e de segurança pública. Muitas vezes o aluno falta por uma falta de vaga em creche, que ele precisa cuidar de um irmão mais novo, ou então por uma falta de cesta básica, ou porque tem um problema de drogas ou alcoolismo na família, que também exige o trabalho de assistência, ou mesmo violência doméstica, né? E aí, nesse caso, as forças de segurança pública. Então, eu avalio como uma vitória minha do Movimento Brasil Livre e da coerência que a gente manteve durante todo esse tempo, e uma das coisas mais importantes, o único deputado eleito sem estar vinculado ou apoiar a candidatura presidencial de qualquer dos dois principais candidatos, de Lula e de Bolsonaro, aos quais, né, eu já adianto pra você, quem quer que seja eleito, eu estarei na oposição fiscalizando todos os escândalos de corrupção como eu estive durante esse último mandato. Muito bem. E a reeleição, então, de certa forma, é uma aprovação do mandato anterior, o senhor entende dessa maneira? Exatamente, né? Acho que, primeiro, abrir mão de todos os privilégios, né, carro, casa, dinheiro público pra financiar comida, ou mesmo propaganda do mandato, coisas que eu nunca fiz, né, pegar meu dinheiro pra colocar um outdoor, eu levei tantos reais pra cidade, né, isso eu não faço, eu demonstro cada centavo das minhas emendas em vídeos em que eu visito os hospitais, em que eu visito as associações de assistência, as universidades, as pesquisas pras quais eu envio essas emendas parlamentares, e também, claro, reforçando o meu trabalho contra os privilégios, eu fui responsável por coletar 171 assinaturas de deputados pra apresentar a emenda antiprivilégio, e pra gente acabar com essa farra que existe hoje, de mais de 8 mil juízes recebendo 100 mil reais por mês do nosso dinheiro, né, do mais pobre, da classe média, daqueles que acordam cedo, dormem tarde, que trabalham o dia inteiro pra pagar, né, não só esses privilégios de políticos, não só o excesso que nós temos de gastos em cota parlamentar, já tem deputado que usa dinheiro pra gastar ali 16 mil reais por mês pra alugar BMW, isso aí é um abuso, isso aí é uma vergonha com a população brasileira, e infelizmente muitos desses deputados foram reeleitos, o que também, na minha avaliação, mostra certa negligência da população, né, na hora de avaliar os gastos de parlamentares desse tipo, e que votam num deputado só porque ele tá vinculado a determinado presidente, ou determinado governador, né. Muito bem. Bom, quais são suas bandeiras, deputado Kim Kataguiri, para os próximos 4 anos? Bom, nos próximos 4 anos, continuar o nosso trabalho de educação, soube hoje que nós tivemos um corte de 3 bilhões de reais em institutos federais, né, e universidades federais também, institutos federais esses que são responsáveis pelo ensino médio e técnico profissionalizante de milhares e milhares de alunos. Eu mesmo sou fruto do ensino técnico profissionalizante, morei em Limeira durante 3 anos, estudando no Colégio Técnico da Unicamp, né, estudei processamento de dados, e se não fosse esse curso, eu não estaria aqui hoje exercendo um mandato de deputado federal, com tudo que eu aprendi no ensino médio e, posteriormente, também, na minha faculdade de Direito. Então, esse corte é absolutamente inaceitável, vai afetar o transporte, vai afetar a alimentação desses alunos, vai afetar as bolsas de permanência, que são 400 reais que o aluno usa para sobreviver, e isso vai se transformar em evasão escolar. O aluno vai ser obrigado a sair do ensino técnico, que ele estudou tanto no vestibulinho, para passar, para ir vender bala na rua, para ir vender água no semáforo, e isso é realmente triste, porque, muitas vezes, esses alunos são a esperança da família para você ter um pouco de ascensão social, né, para você levar a família à prosperidade. Então, isso, combate os privilégios e combate a corrupção, devem ser as principais bandeiras do meu próximo mandato. Obrigado. 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 Obrigado.